Oi pessoal, agora eu vou falar sobre Flamengo e a busca pelo seu novo treinador. Quem vai ser? Vou contar já já. Bem pessoal, parece ponto pacífico no Flamengo que tem que vir um treinador de fora do país. Pela facilidade da língua, não tem muita opção, Portugal ou Espanha. Por isso que o Marcos Braz está lá na Europa correndo atrás de conversar com treinadores que tem esse perfil. Dois nomes estão relativamente fortes. O Dominic Torrent, que era o assistente do Guardiola, durante muito tempo era o assistente do Guardiola no Barcelona, no Bayern de Munique, no Manchester City. Ele foi treinar o New York City, um time que é uma corruptela do Manchester City no campeonato da MLS dos Estados Unidos. Foi a única vez que ele foi o treinador principal de um time razoável. Terminou em primeiro lugar na fase de grupos, lá nos Estados Unidos são dois grupos, né? Ele terminou em primeiro lugar, nem precisou passar pela primeira fase dos playoffs. Foi direto para a segunda fase e aí perdeu. Era jogo único, né? Como acontece agora no Campeonato Paulista. Nesse jogo único ele perdeu para o Toronto, 2x1 Toronto. E o New York acabou sendo eliminado. Ele tem pouca experiência. Foi o cara que trabalhou junto com o Guardiola. Veio muito elogiado. O Rafinha fala maravilhas dele, dizendo que o cara fazia muito tipo de treino ofensivo, inovador, no Bayern de Munique. Pode ser uma opção. A outra que eles estão buscando, o Domenech é um espanhol, né? A outra seria o português Carlos Carvalhal. Parece que está mais pintando aí no pedaço como um português que poderia vir. O Carlos Carvalhal é mais experiente do que o Domenech. Ele já treinou várias equipes menores, mas passou também pelo esporte de Lisboa. E ele estava no Rio Ave, né? Agora terminou a temporada e o Rio Ave fez uma ótima campanha e o Rio Ave que é um time pequeno. Vamos considerar aí que o Rio Ave seria um time que aqui no Brasil ele estaria ali na Série B, por exemplo. Campeonato português é um campeonato relativamente fraco. Então o Rio Ave é um time de primeira divisão lá. E ele conseguiu ficar naquela fase de Liga Europa, que é muito importante para um time que tem pouquíssima história e pouquíssimas conquistas. Então ele fez uma boa temporada, mas um time menor, com jogadores de menor qualidade. Por exemplo, o Domenech no New York City tinha uma equipe melhor. E vamos agora voltar. Qual o histórico do Carvalhal fora de Portugal? Ele treinou o Sunsfield lá na Inglaterra. O time de gatos que joga no campeonato inglês na segunda divisão ou na Premier League depende da situação. Quando ele treinou essa equipe, ela estava na primeira divisão. Ele fez um bom início, mas ele não conseguiu manter a equipe na elite e o Sunsfield caiu para a segunda divisão. Eu imagino que se fosse para escolher entre um e outro, eu acho que uma aposta mais segura seria no espanhol, o Domenech. Mas só que ele tem muito pouca experiência. A gente vai ter que aguardar se esse cara, que é o João de Deus do Jesus, né? O João de Deus do Guardiola é o Domenech, né? O João de Deus do Jesus, eu até tinha falado que poderia ser uma boa opção, mas ele acabou saindo com Jesus e toda com a missão técnica. Agora vamos aguardar, porque como o Flamengo não tem um plano específico de qual treinador, provavelmente vai conversar com outros. E nessa conversa pode até surgir um terceiro nome que não seja nenhum desses dois. Mas se fosse entre esses dois, eu apostaria mais no espanhol. Um grande abraço e até a próxima.